E ficou na alfândega, eu não fiquei sabendo. Dois, três dias depois, a presidência notificou a alfândega que era para ir para o acervo. Mas até aí tudo bem. Será demais. Poderia, no meu entender, a alfândega ter entregue, iria para o acervo e seria entregue à primeira dama. O que diz a legislação? Ela poderia usar, não poderia desfazer-se daquilo, só isso, mas não. Eu agora estou sendo crucificado no Brasil por um presente que eu não recebi. E outra coisa, eu vi alguns jornais, de forma maldosa, dizendo que eu tentei trazer joias ilegais para o Brasil, mas não existe isso. A alfândega foi notificada? Eu tenho um documento para te dar aqui agora. Se quiser uma cópia, eu te passo para o Zap. Ok? Isso aconteceu três dias depois. Isso aconteceu três dias depois da chegada da comitiva do ministro lá das Minas e Energia. Me acusam, me crucifico por um presente que eu não recebi, nem a primeira dama. Até o valor daquilo foi uma surpresa para mim. 16 milhões que estão dizendo no Brasil, eu não sei. Pode até ser que seja verdade. Mas o uso do avião da FAB, que foi usado para... Não mandei nenhum avião da FAB. Por que avião da FAB? E por que você não questiona o PT usando a FAB? Pera, 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 pera um pouquinho. Eu não mandei avião da FAB buscar nada. Eu vi uma matéria, o funcionário, porque estabilidade não entregou. Meu Deus do céu, para de maldade, para de maldade. Eu nunca abusei de autoridade com ninguém Quando me acuso de cartão corporativo O meu cartão corporativo particular Eu nunca saquei um centavo E nunca peguei um pastel O cartão corporativo meu Eu dou agora pra vocês O extrato de 48 meses Zerado no cartão corporativo Querem me comparar com o Lula Não dá pra comparar O Lula é imbatível Não tenho nada A empresa fala uma coisa Absurda Eu teria que pagar 50% Ou teria que pagar 8 milhões De onde eu arranjar 8 milhões de reais Meu Deus do céu Eu sou um cara Eu sou uma pessoa que não tenho bens Pra bancar tudo isso aí Ponto final